Esse é o Ancapso, e nós vamos falar sobre as muitas críticas a Alexandre de Moraes que têm sido ampliadas em muitos espaços, não apenas na direita, devido às ações brutais que ele tem tomado, supostamente, em defesa da democracia. Eu já falei para vocês que o Alexandre de Moraes já suplantou esse negócio há muito tempo, já ultrapassou todos os limites há muito tempo. Não dá para defender a democracia usando métodos antidemocráticos, do momento que você abre mão da democracia para defender a democracia, você está defendendo o que no final das contas, não é mesmo? E quando ele começou com inquéritos de ofício e prisões arbitrárias e uso de medidas cautelares para punir as pessoas, ele já havia ultrapassado a linha há muito tempo. Mas o que está acontecendo é aquilo que eu mencionei para vocês, esse pessoal está com o diagnóstico errado da situação, eles continuam investindo no erro, e com isso eles estão cada vez mais se radicalizando. Esperava-se que depois da derrota do Bolsonaro, o Lula chegando ao poder, que a coisa se normalizaria. Mas eu avisei para vocês, não vai, porque o problema deles não é Bolsonaro, o problema deles é a internet. E isso não vai mudar, eles não têm como corrigir esse problema. O que eles têm é que adaptar-se a esse problema. Enfim, o que está acontecendo é, cada vez mais o Alexandre de Moraes está se tornando mais ditatorial, mais agressivo, fugindo mais do direito básico. O que está acontecendo é que até mesmo pessoas mais à esquerda estão começando a ficar incomodadas com esse tipo de coisa. Vamos entender essas críticas que têm surgido ao Alexandre de Moraes, que são críticas que eu acho até atrasadas, já deveriam ter sido feitas antes, eu já venho criticando ele há bastante tempo, mas como que isso pode indicar um problema para o Alexandre de Moraes? Essas notícias foram sugeridas por Heitor Silva, Flávio Dino Silva Sauro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Poder 360 entrevistou um professor de direito, o Dr. Lucas Paulino, que falou que na opinião dele o Moraes cruzou a linha com essa questão de obrigar o Telegram e o Google a tirar a posição dele sobre o PL 2630, porque justamente ele deu razão, o que eu falei no meu vídeo também, ele deu razão aos críticos desse projeto. Esse projeto é para censurar, ele está querendo justamente censurar as pessoas com base em desinformação. Essa foi a tônica central da coisa. E o que ele considera aqui é que justamente o Moraes cruzou a linha quando ameaçou tirar o Telegram do ar, caso não apagasse mensagem contrária ao PL das fake news enviada pelos usuários. E ainda teve que enviar uma outra mensagem na sequência, se retratando. É o que eu falei para vocês, ele literalmente fez censura. Ele literalmente calou uma parte que você pode discordar, você pode não concordar com o Telegram, pode achar que as big techs estão erradas e coisa e tal, já são entidades que estão na nossa sociedade, elas têm o direito de expressar a opinião delas sobre aquilo ali. E no final das contas, o que ele coloca aqui, olha só, a gente tem que voltar a encarar o direito de forma mais ordinária. O que ele está criticando é justamente isso. O Alexandre de Moraes começou a tomar essas decisões atabalhoadas e ditatoriais sob a guisa, ou sob a justificativa de que estaria enfrentando uma ameaça à democracia. Essa ameaça nunca existiu de fato, só na cabeça da esquerda. Sempre foi uma ideia de tirar Bolsonaro. Isso é o que eles queriam o tempo todo. Só que o que eles estão percebendo é isso. Eles criaram um monstro ali. É o que eu falo para vocês. Você abrir mão da democracia, abrir mão do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal, em nome de proteger essas coisas, você está protegendo o quê? Você já acabou com elas no momento que você abandonou o devido processo legal, abandonou o processo democrático. Então, o que você está defendendo no final das contas? Não justifica você usar métodos não democráticos para defender a democracia. Isso é uma idiotice. A democracia ou ela é forte o suficiente para se defender dentro dos seus próprios métodos democráticos, ou então ela já não existe mais. Não há como se falar que não temos que defender a democracia usando métodos não democráticos. Mas a impressão que dava é que muita gente na esquerda e muita gente na centro-direita estava tão assustada com o Bolsonaro que engoliram essa justificativa do Alexandre de Moraes. O fato é que o cara foi crescendo em poder, crescendo em poder, crescendo em poder, e agora o pessoal está começando a perceber o problema que isso representa. Então, aqui, Esse é o devido processo legal. As Big Techs têm o direito de se manifestar. Pode-se até questionar o uso do seu aparato tecnológico para fazer isso, mas simplesmente negar a elas o direito de se manifestar é um erro. Enfim, ele coloca aqui que é o contrário do que algumas pessoas disseram, que as condutas da Big Tech poderia... O Alexandre de Moraes tipificou sim, ele colocou alguns crimes que poderiam estar sendo incorridos ali na decisão, falando sobre o artigo 359L, crime contra as instituições democráticas. Olha só o absurdo que o Alexandre de Moraes colocou aqui. Alguém manifestar a sua opinião sobre um projeto de lei antes dele ser aprovado é um crime contra as instituições democráticas. Não, não cabe isso. Não tem lógica isso. Crimes contra a ordem consumerista. Outra coisa aqui também que não tem lógica nenhuma. Na visão desse professor aqui, do doutor Lucas Paulino, ele acha que essa é a única que tem alguma validade, que seria a única coisa que teria alguma credibilidade do ponto de vista legal. As outras também, que é o crime contra a economia e relações de consumo, também não teria nenhuma lógica essa aplicação, mas mesmo isso aqui não faz sentido nenhum. Sabe por quê? Porque a opinião do Telegram e do Google estava claramente marcada como sendo a opinião do Telegram e do Google. Então não há como dizer que o consumidor, quem usa essas redes, foi enganado por essas empresas. Não, as empresas manifestaram a posição delas. Então mesmo o eventual crime, a ordem consumerista aqui, o artigo 67, 68, que é a questão de informação indevida, informação imprecisa sobre o produto, não se aplica nesse caso. Não era uma informação que o cara estava passando. Era, de fato, a opinião do Google e a opinião do Telegram sobre essa situação. Enfim, nenhuma base jurídica, nem a mais rasa, para se fazer esse tipo de coisa. Mas isso aqui mostra o quê? Mostra aquilo que eu falei para vocês. Eles perceberam que não vai passar no Congresso a Lei 2630. E eles estão procurando agora, estão no desespero. De novo, esse pessoal achava que o problema todo era Bolsonaro. Agora Bolsonaro não está mais aí. Bolsonaro não está nem discutindo 2630, não está nem se manifestando sobre isso. Eu tenho certeza que ele tem opinião sobre isso, mas ele não está falando nada, porque ele sabe até que ele falar pode até contaminar o debate. O que está acontecendo, o que a gente está vendo, é que a esquerda está se enrolando na própria corda. O pessoal deu tanta corda para o Alexandre de Moraes, que ele está começando a se enrolar na própria corda com isso daqui. O desespero dele está grande. E é o que eu falo para vocês. No final das contas, isso aqui denota muito mais o desespero desse pessoal da elite aristocrática brasileira, do que qualquer outra coisa. Eles achavam que o problema era Bolsonaro. Não é. Bolsonaro era a consequência do problema. O problema é muito maior do que Bolsonaro. E enquanto eles não perceberem que o problema está neles, não na internet, aí vai levar um tempo ainda para eles aceitarem essa posição. Enfim, repara que esse daqui é a primeira crítica que você vê aqui. Ele está falando sobre a situação toda aqui, mas aqui tudo a gente já comentou em outros vídeos. Também aqui o J.R. Guzzo, no Estadão, faz uma crítica muito grande que a polícia do STF está apagando o direito de cidadãos de direita. Ou seja, que se você é contrário ao PL, você não pode criticar o PL. Mas que negócio é esse? É um projeto de lei. É uma coisa que interessa a um monte de pessoas. As pessoas têm o direito de não gostar desse PL, de não querer que ele seja votado. A atividade legislativa não consiste em apenas criar leis. Consiste também em se abster de criar leis quando isso não é interesse do povo. Então, no final das contas, fica essa discussão desesperada desse pessoal. Eles vendo que não tem apoio popular para isso de forma alguma. E isso só aumenta o autoritarismo do Alexandre de Moraes. Até o Carlos Andreasa, o senhor esquerdista, isentão esquerdista de primeira ordem, um dos responsáveis pela situação de merda que a gente está vivendo agora. Esse é um dos culpados pela eleição do Lula. se você estiver se ferrando pelo pessoal ter feito L, saiba que o Carlos Andreasa é um dos isentões culpados deste problema. Ele fala aqui mesmo. Não, porque o Alexandre de Moraes podia usar esses mecanismos todos contra Bolsonaro, mas agora que Bolsonaro acabou, não será o próprio ministro fazendo o jogo daqueles que são contra o PL? Aquilo que eu falei no meu vídeo. O Alexandre de Moraes, ao tomar essa decisão tão atabalhoada, na verdade, ele provou o ponto do Telegram. Ele mostrou que, de fato, o que eles estão buscando é censura. Embora ele diga lá que não, que não é censura, não sei o que lá, é regulamentação e coisa e tal. Mas olha só, o que ele fez aqui foi justamente isso. Ele não quer pessoas se manifestando contra o PL. Então, até o Andreasa já percebeu esse problema. Tudo bem que ele fala aqui que, olha, em determinado momento para tirar Bolsonaro foi preciso realmente... Aqui, ó. Entendo que haja gratidão por Moraes ter defendido a democracia do Brasil. Defendido de quê? Bolsonaro perdeu a eleição, saiu, entrou Lula. Cadê? Em que momento que a democracia brasileira foi ameaçada aí? Essa ameaça à democracia brasileira só existiu na propaganda esquerdista e na cabeça desses isentões de merda que acabaram fazendo o Lula voltar ao poder. A culpa, entre outras pessoas, é do Carlos Andreasa do Lula ter voltado ao poder. A gente está sendo presidido agora por um corrupto condenado. Enfim. Aí ele fala, não, mas talvez o Alexandre de Moraes esteja exagerando agora porque está ficando feio isso e coisa e tal. Repara o que está acontecendo. Até o pessoal mais à esquerda, até o pessoal que elogiava o Alexandre de Moraes está começando a perceber o tamanho do problema. O Alexandre de Moraes está se enforcando na própria corda. Tem um monte de jornais aqui, de artigos falando justamente sobre essa situação. O William Wack também faz uma crítica aqui na CNN falando justamente a busca pela normalidade. É o que está se dizendo. Ou seja, do jeito que o Alexandre de Moraes está agindo, acabou. Não tem lei, não tem democracia, não tem devido processo legal. Ele está tomando decisões absurdas no sentido do que ele acha melhor. Só que ele não é o povo brasileiro, ele não é o Brasil, ele nem eleito foi para representar o Brasil. ele deveria ser um técnico do direito, deveria ser alguém que lê as leis, interpreta de forma técnica. Enfim, o que está acontecendo com o William Wack coloca aqui é uma espécie de mal-estar que se alastra por outros setores jurídicos. Ou seja, todo mundo começa a perceber que realmente há algo de errado com essa atuação do Alexandre de Moraes. Eu já falo isso há muito tempo, mas esse pessoal aqui antes da eleição se via numa situação de achar que não, contra Bolsonaro vale tudo. Agora eles estão percebendo o problema. É o que eu falo sempre, você não consegue lutar pela democracia usando meios antidemocráticos, isso não funciona. Ou a democracia é forte o suficiente para resistir a esses ataques, ou então ela já não existe mais. No momento que você deixa de usar meios democráticos para supostamente defender a democracia, você está defendendo a sua ditadura, não está defendendo mais nada de democracia. Enfim, e ainda tem a questão da proibição da VPN que foi cojetada por Moraes e que igualaria o Brasil a países que estão sob ditadura. É, será que a gente não está mesmo nesse grupo? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99, Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Tchau. Tchau. Tchau.